Oi sou Bruno, eu sempre fui muito tímido. Senta aí. Não, não precisa. Vai ficar em pé o filme inteiro? Uhum, três horinha passa rápido. Quando você é uma pessoa tímida, até quando oferecem comida você fica um pouco desconfortável. Você quer pipoca? Ou se quiser comer outra coisa também é só falar? Não, eu comi antes de sair de casa. Você tá aqui em casa há três dias e ainda não comeu nada? Não, mas eu tô bem. É só esse braço aqui que tá um pouco dormindo. Esse tímido significa pensar demais no que você vai falar. Daí como você pensa muito o tempo inteiro em tudo que você vai fazer, você me perdi um pouco já. Você acaba não falando nada porque você sempre imagina nos problemas que as suas ações e as coisas que você fala podem causar. Quer pipoca? Tá, pode ser. Ô mãe, o Bruno tá mandando você fazer mais pipoca. E quando você é tímido você pode até se sentir confortável com seus amigos por perto, mas os pais dele, por exemplo, já é outra história. Quer se tapar com cobertor também? Claro. Ô mãe, o Bruno tá pedindo pra você trazer um cobertor. Você sabe que eles não ficam julgando você o tempo inteiro, mas... Claro que eu tô julgando eles, acho que eu sou empregada. E como eu disse, quem é tímido pensa muito antes de falar, então por causa disso a gente acaba falando menos que a maioria das pessoas. E por causa disso a gente sempre acaba ouvindo aquela pergunta que todo mundo que é tímido sempre ouve. Você já tomou banho hoje? É, essa pergunta eu ouço com frequência. Me enganei aqui. A pergunta que eu quis dizer é... Você é tímido, né? Nesse momento você tem apenas duas escolhas. Um pouco. Ou então... Eu sou tímido. Mas você acha que eu sou o que? Vereador vai ficar sendo gentil com todo mundo? Mas você acha que eu sou o que? Vereador vai ficar sendo gentil com todo mundo? Teo...